E o Coringa do Jared Leto finalmente apareceu no Snyder Cut no trailer O Super-Homem tá usando a roupa preta Todos esses e outros itens importantíssimos desse primeiro trailer aqui nesse vídeo Fala galera, João Marcos Carneiro aqui Ontem no domingo eu trouxe aqui pra vocês um vídeo analisando esse trailer Uma primeira análise, uma reação mais Mas agora eu parei, observei detalhe por detalhe e trago os principais pontos nesse vídeo aqui Só que se você perdeu o vídeo de ontem, eu recomendo que você assista Caso você não tenha assistido o trailer principalmente Então você já clica aqui pra ficar por dentro desse vídeo, perfeito? E você só perdeu esse vídeo, eu tenho que te dar essa informação Porque você não tá inscrito aqui no canal, né? Então assim, é uma notícia triste pra você Mas vamos ficar todo mundo feliz a partir de agora Quando você clicar nesse botão de inscreva-se aqui embaixo E aproveita, já aciona o sininho pra você receber notificação Sempre que sair vídeo novo aqui no Cultura Popsia Tamo combinado? E vamos começar agora então com o primeiro ponto importantíssimo desse trailer Bom, o trailer já começa então Trazendo uma cena que eu não tinha entendido no vídeo de ontem, né? Você que acompanhou Mas depois eu reanalisei e eu entendi o que que tava acontecendo ali É o final do filme Batman vs Superman Que a gente não vai ficar aqui discutindo que ele é ruim, né? Porque até o Tiago Leifert sabe disso Eu amo uma frase do Batman, vocês sabem que eu sou nerd Eu já usei essa frase aqui várias vezes, mas ela é ótima Ele tá espancando o Superman nos quadrinhos Não naquele filme que é horroroso Mas o que que acontece A gente tem aí aquela cena final da morte do Superman Sendo morto, né? Sendo atingido pelo Apocalipse E aí o grito dele Tamanha a força dele Tamanha a importância dele pro mundo inteiro Ele quebra a barreira do som E evacua por todo o mundo De certa forma que o mundo inteiro sabe agora Que como o próprio trailer diz, né? Tem alguém ali dizendo Eu acho que é uma das Amazonas A líder das Amazonas provavelmente Falando que o Deus morreu O Deus quem? O Super-Homem Lá no final daquele filme Ridículo, horrível Mas que ele morre E que tem consequências então Nessa sequência, né? Que é o filme da Liga da Justiça Que lá em 2017 não deu muito certo Mas que aqui agora A gente tende a ter uma melhorada aí Que esse trailer tá totalmente incrível Aí depois a gente tem uma cena do Batman Mas a gente vai aprofundar sobre isso Mais no final do vídeo Então aguenta aí Vamos falar agora então dos vilões Que aparecem, né? Claramente O Darkseid O Lobo de Steppe Que era o vilão do primeiro filme E temos também a vovó Bondade Aparecendo ali rapidamente A gente não sabe qual a importância Dessa personagem Que foi uma surpresa Tá aí no trailer aí Pra gente A gente não sabe qual vai ser a importância Dela dentro do filme Mas o Lobo de Steppe E o Darkseid Serão os dois principais vilões do filme O Lobo de Steppe Trabalhando pro Darkseid Que era uma ideia Que já tava no roteiro original E que foi totalmente destruída Pelo novo roteiro Depois da saída do Zack Snyder Que saiu por causa de um problema familiar A morte do filho dele Mas também por problemas internos Com a própria DC E a própria Warner Que tava já As duas empresas Já estavam querendo fazer alterações No filme do cara Isso é uma situação muito chata Você tá lá contratado Você tá lá contratado E você faz o roteiro Um roteiro que Pô É o seu roteiro Aí vem alguém Que tudo bem Tá acima de você É seu chefe É seu superior Querendo meter o bedelho Como eu gosto de dizer No seu serviço No seu trabalho Então isso é uma situação Muito chata Né E aí Juntou essas duas coisas Ele vazou Trouxeram um novo diretor Que prometia muito Né Porque tinha sido O diretor do filme Dos Vingadores Lá na Marvel Só que aí Deu tudo errado Os fãs da DC Costumam dizer Que ele Marvelizou O filme mais dark Que O Zack Snyder Com o Darkseid Tava querendo trazer Aqui E faz sentido Porque você pega Ele foi o diretor Também de Batman Versus Superman Que não deu certo Então Dá pra gente Ficar com um pezinho Atrás Por causa desse filme Por causa Do Batman Versus Superman Mas que foi um filme Mais dark mesmo Não tem aquela pausa Pra certas gracinhas Que esse filme teve E por isso que os fãs da DC Dizem que ele Marvelizou O filme Da DC O filme da Liga da Justiça Que agora Vai ter essa visão Aí a gente vai ver Se vai ser um Um filme mais dark Pro lado positivo Ou pro lado negativo Como foi Batman Versus Superman Então É um parênteses Que eu quis fazer Aqui também Pra gente entender Melhor essa situação Que que tá acontecendo Aqui Mas Acho que Tanto A nova versão Do Lobo de Steffi Remodelado A gente consegue observar Isso pelo trailer Com relação Que a gente viu No primeiro filme Mas também Com o Darkseid De sendo o grande mentor De todos esses vilões Aí o trailer Vai correndo Correndo Até que a gente Chega numa cena Bem rapidinho Que mostra Uma foto caindo E lá atrás A gente percebe Que é a cena Em que eles vão Reanimar o corpo Do Superman Eles decidem Então Que pra vencer Esse mal Eles vão precisar Do Superman Então eles resolvem Reanimar o Superman Pra ver se vai dar certo Ou se não vai dar certo Como vai ser Essa reanimação A gente não sabe Até porque Tem essa diferença Aí do filme Original Pra esse novo agora Que inclusive Estreia dia 18 de março Daqui a pouco Tá aí Em quase um mesinho Aí pela frente Mas O que que vai acontecer Porque lá No primeiro filme Eles Só É a energia Do Flash Ali em contato E fazendo a reanimação Do corpo do Superman Agora Tem uma foto ali Que é a foto do pai Do Superman Caindo Será que isso vai ter Algum tipo de relação Com o uniforme preto Que ele vai estar usando Não sei Não sei Vamos falar mais Do uniforme preto Já já Daqui a pouquinho Vamos falar agora Das histórias Que eles vão Tentar encaixar melhor Do Flash E do próprio Ciborgue Né Porque assim O Batman A gente já conhecia O Superman A gente já conhecia O Aquaman Teve o filme dele também A Mulher Maravilha Teve o filme dela também Mas no caso Do Flash Que vai ter o filme ainda E no caso Do Ciborgue Que Tá completamente Descartado Nesse Universo Né A gente não conhecia Eles A gente foi apresentado A eles Nesses filmes Nesse filme Especificamente Nesse filme E ficou um negócio Meio jogado A gente não entendeu Muito bem A história deles Então Até por isso O filme vai ter Vai sair de duas horas Pra quatro horas Pra conseguir Meio que contextualizar Acho que vai mostrar Como o Ciborgue Foi criado Mais especificamente Vai mostrar Algumas coisas Coisas cotidianas Do Flash Como essa cena Que ele salva Ali A personagem É uma homenagem Aos quadrinhos Também Enfim Então vai ter Essa contextualização Importante Pra esses dois personagens E vai ter também Uma contextualização Pra um outro personagem Que não tinha aparecido No primeiro filme Já foi confirmado Pelo Zack Snyder Que não apareceu No trailer Mas que vai estar Que é o Caçador de Marte Ou a Jax Para os mais íntimos Né Ele também vai aparecer Só que ele não Não tá no trailer Foi até uma decepção E tal É que não deu tempo Pra gente ficar decepcionado Né Porque pô O corinho do Jared Leto Roupa preta do Do Super Homem Enfim Foi tudo muito legal Mas ficou faltando Ficou faltando O Caçador de Marte Acho que ele não vai ter Um papel muito importante Mas Ele vai estar lá No filme também Então acho que vai ter Uma contextualização Vou mostrar De onde que ele vem O que que ele faz Etc e tal Muito bem Aí agora sim O O Super Homem De roupa preta É importante Nos quadrinhos Quando ele usa Essa roupa preta Ele fica meio do mal Acho que não vai ser O caso aqui Porque principalmente Nessa cena aí Que a gente tá vendo agora Parece muito Aquela cena do final Do filme original Em que ele tá Ele chega pra Descer o cacete Né No No Lobo de Steppe E quando ele chega Assim ele acaba Com o cara assim Numa velocidade rapidinho O cara não tem A mínima chance Contra ele Agora as coisas Vão ficar um pouco Mais difíceis né Porque tem o Darkseid Na parada Né Mas essa cena Parece muito Aquela cena do final Do filme Que ele chega Acabando com O Lobo de Steppe Certo Então pode ser ali Esse momento do filme Em que ele tá Com uma roupa preta Pra ficar mais Mais casca Grossa mesmo né Agora a gente vai juntar Várias cenas do trailer Que tem uma coloração Diferente das demais São cenas Em que O ambiente Tá meio amarelado Sabe E que parece Muito com as cenas Daquele Futuro Apocalíptico Que o sonho Do Batman Mostra pra ele Em que o Superman Tá destruindo Todo mundo E destrói O próprio Batman Então a coloração É a mesma Daquela cena lá Eu acho Que nesse filme Não vai ter Essa situação Do super-homem Destruindo Todo mundo Eu acho Que não vai ter Essa cena Eu acho Que isso aí Não vai ser colocado Ou vai ser mudado Perfeito? Mas há Várias outras coisas A própria cena Em que eu falei Do Darkseid Da Vovó Bondade E do Lobo de Steppe Eles também Estão num local Ali meio amarelado Que eu acho Que pode ser Ou esse sonho Do Batman Ou pode ser Também O final do filme Ou algum momento Ali do filme Mas que não seja Um sonho Que seja algo real Porque Quando vazou Que o Coringa Antes de ser confirmado Pelo próprio Zack Snyder De que o Coringa Do Jared Leto Ia aparecer O primeiro vazamento Foi de que ele Apareceria num sonho Do Batman E que ajudaria Até explicar A morte do Robin Acho que não vai ser Esse caso Acho que não vai ser Isso que vai acontecer Pode até ser um sonho Mas acho que não vai ter Relação com o Robin Acho que se tivesse Relação com o Robin Eles até Talvez deixassem Isso mais claro No trailer Mas não sei É uma impressão minha E não é nada de concreto Certo? Então tem essa cena Dos vilões Tem essa cena Do Batman No começo do filme Do trailer Certo? Tem também A cena do próprio Coringa E tem uma outra cena Do Ciborgue também Que ele está Com uma arma Diferente Que é no mesmo local Pela coloração Das imagens A gente vê Que é o mesmo local Então a tendência É que tudo isso Esteja relacionado Ou no final do filme Ou nesse sonho Enfim Vamos agora abrir aspas Para o que dizem Os personagens No momento em que Essas cenas Estão aparecendo E por que eu digo No momento em que A cena está aparecendo Porque por exemplo Nessa cena aí Do Batman Ele está falando Por cima Mas ele não está Falando na cena Então me parece assim O trailer pegou Uma imagem Desse possível sonho Jogou no trailer E jogou por cima O Batman Contando para alguém Que eu acho Que deve ser A Mulher Maravilha Sobre esse sonho Então vamos para o que Que ele falou Eu tive um sonho Como uma premonição E acaba por aí E é nesse sentido Que tem Esse futuro apocalíptico Lá no filme original Ele sonha Que o super-homem Está destruindo todo mundo E aí tem um pouco Dessa situação De ele ter um pouco De medo De ressuscitar O super-homem E por muito pouco Ele não esteve certo Porque quando o super-homem Revive lá no primeiro filme Ele sai assim Querendo destruir O pessoal da Liga da Justiça Tem a cena engraçada De ele com o Flash Enfim Ele mesmo disse Que ele teve um sonho Mas o trailer Pode ter colocado Isso para a gente Achar que realmente Aquelas cenas amareladas Fazem parte desse sonho Mas pode ter sido Só uma pegadinha mesmo A gente vai ter que aguardar Para saber Não tem como ter certeza Mas pode sim Ser uma pegadinha O que eu acho Que é simples Você pode falar Para mim Ah, mas como assim Você fala que aquelas imagens Do super-homem de roupa preta É no final do filme Mas não está amarelado E se essa cena Se você acha que é no final do filme Mas está amarelado Então não bate E realmente Mas não necessariamente Eles estão no mesmo lugar Certo? Eles podem estar Em locais diferentes Perfeito? Agora vamos para a frase Do Coringa Do Jared Leto Que eu acho Que não é o mesmo Coringa Lá do Esquadrão Suicida O que ele fala Para o Batman Nós vivemos em uma sociedade Onde a honra É uma memória distante Não é verdade Batman? Assim Não dá para tirar Nenhuma conclusão Por causa dessa frase Essa frase assim Solta no ar Do jeito que ela está Ela não nos diz Nada O que tem a ver A honra Com o Batman Com o Coringa O Batman Vai ser ajudado Pelo Coringa O Coringa Vai ajudar o Batman Que história é essa? Que loucura é essa? Não dá para saber E por que eu acho Que é outro Coringa E não o mesmo Do Esquadrão Suicida Pode ser de outro universo Pode ser Enfim Porque primeiro A aparência Completamente diferente E segundo Que a gente não tem Detalhes De em que momento histórico Acontece aquele filme Do Esquadrão Suicida Se é no mesmo universo Desse filme do Batman Desse filme da Liga da Justiça Enfim E o que vai acontecer Com relação a isso Entendeu? Então Não dá para ter certeza Não dá para contextualizar Só por causa de uma aparição De uma roupa E tal É só uma percepção Que eu tenho O próprio Zack Snyder Não falou sobre isso Então a gente Vai ter que ficar aguardando Ou talvez nem precise Saber disso mesmo Talvez seja uma participação pequena Só uma ceninha assim Como essa aqui Mais alguma coisinha Dentro dessa mesma cena E babum Nunca mais aparece O Coringa do Jared Leto Acabou por aqui Obrigado Valeu E tamo junto A não ser que tenha aí Um Wirecut Que estão pedindo A versão do diretor Lá do Esquadrão Suicida Acho que não vai acontecer Porque estão refazendo o filme Vai lançar esse ano Sem o Jared Leto Enfim Mas é isso É o seguinte Você já está inscrito aqui no canal Porque eu vou falar muito Esse mês aqui Vai ter muito conteúdo de DC Com certeza Porque o filme está se aproximando Teorias vão surgindo Informações Vazamentos Mais coisas Então fica aqui comigo No Cultura Pop Aproveita e aciona o sininho Para receber notificação Sempre que sair vídeo novo E aí você decide Se você vai assistir ou não Mas já tendo a notificação Já é meio caminho andado Você não corre o risco De esquecer De voltar aqui A pessoa tem que ficar Abrindo o YouTube Para procurar Se tem vídeo novo É muito chato A notificação te garante Você recebe a notificação Ali no celular No e-mail Aí você clica Já assiste Tem muito menos trabalho É só apertar dois botões O terceiro botão Que você pode apertar Ou não É o do like Se você gostou desse vídeo aqui Beleza? É o convite que eu te faço Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado galera Um grande abraço a todos E tchau E tchau